É isso aí pessoal, vídeo novo aqui no canal, Dr. Cleve, Medicina e Evidência Vamos falar do prolapso de válvula mitral Prolapso de válvula mitral é quando os folhetos da válvula mitral Eles ultrapassam o ponto de fechamento da válvula Ou seja, o anel da válvula mitral Que seria o limite A partir desse limite é considerado prolapso de válvula mitral Quando o folheto chega próximo ao limite Já pode ser considerado um prolapso de válvula mitral de grau 5 Se tiver uma recurgitação Em prolapso mais severo, que aí já são doenças Não são aqueles que são chamados de sopro inocentes Existe a possibilidade de ter que fazer uma cirurgia Para a troca de válvula mitral Mas isso aí são casos de doença Na maioria dos casos aparece em jovens ou crianças E eles vão sumir com a idade Normalmente até os 5, 10 anos eles desaparecem Algumas pessoas mantêm esse problema Até a idade adulta No entanto, não apresenta nenhuma Intercorrência pelo coração Só tem que ser acompanhado E tem que ser Tem que ser acompanhado anualmente com o ecocardiograma Para ver se não está aumentando Mas normalmente não aumenta E às vezes pessoas até mais velhas Apresentam o desaparecimento desse sopro inocente Ou prolapso da válvula mitral Sem repercussão hemodinâmica Como a gente fala no logo Tá ok? Então vamos para a vinheta E aproveita, dá logo Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo E dá aquele like Porque depois você se distrai E acaba não classificando o canal Obrigado E até a próxima Então pessoal Aqui é a prolapse de válvula mitral Aqui nós vamos ver uma válvula mitral normal Essa aqui é a válvula mitral A válvula mitral normal Aqui é os pontos de fechamento Onde eu falei Coração cortado Entre por esquerda Entre por direito Atriz direito A válvula mitral normal A válvula fecha perfeitamente Não tem recurso Os folhetos não ultrapassam O ponto de fechamento do anel da válvula Agora vai aparecer aqui a alteração Aqui a alteração O folheto passa Você tem um refluxo Você tem um refluxo Os dois folhetos Posterior e o anterior Você tem um refluxo Esse refluxo nem sempre está presente Então é isso aí pessoal O prolapse da válvula mitral Como vocês veem Uma coisa inocente A única coisa que tem que realmente ser feita É tomar cuidado Anualmente fazer o ecocardiograma Quando fizer uma pequena cirurgia Ou um tratamento dentário Que você vai mexer Que vai sangrar Ou vai acontecer Uma limpeza dentária Você tem que fazer uso De um antibiótico Dose única Uma hora antes do procedimento Tá ok? Então se você gostou Aquele like bacana E aguarde mais um vídeo Com novidades Se você tiver alguma pergunta Deixe aí nos comentários Que a gente vai fazer um vídeo Sobre ela Explicando